Olá você do canal Se Liga no Lima, aqui passando pra informar que na tarde de hoje, às 13 horas, na rua Santa Inês, no BTN3, aqui na cidade de Paulo Afonso, um homem conhecido como Clécio, acabou sendo morto com um golpe de faca na região do peito, isso mesmo, e a suspeita, identificada como Raquel, que é a sua própria companheira, isso mesmo, Segundo informações, esse casal, ele passou a noite bebendo, no caso ontem, e também brigando, já quando foi no dia de hoje, aconteceu uma nova briga, e nessa briga, o homem acabou sendo ferido na região do peito com uma facada, ainda com vida, ele chegou a ser socorrido para o hospital municipal do BTN, só que infelizmente veio a falecer, Portanto, é um fato que chama a atenção, homicídio, agora pela tarde, hoje sábado, aqui em Paulo Afonso, às 13 horas, na rua Santa Inês, lá no BTN3, esposa matou a golpes de faca, o próprio marido, o nome dele, Clécio, já ela identificada como Raquel, um fato lamentável, Repito, repito mais uma vez, o casal, passou a noite de ontem bebendo, brigaram, quando foi hoje, brigaram mais uma vez, infelizmente, essa briga terminou da pior maneira, A esposa, matando a golpes de faca, o próprio esposo, aqui na cidade de Paulo Afonso, ele foi encaminhado, ainda com vida, para o hospital do BTN, mas infelizmente, faleceu, Polícia Militar, Civil, foram acionadas, e a mulher, já teria sido presa, e encaminhada para a delegacia, é um fato lamentável, chegamos no final de semana, hoje sábado, já com essa alteração, aqui na cidade de Paulo Afonso, o fato aconteceu, e você acompanhando, aqui em nosso canal, se liga no Lima, aonde um casal, após bebedeiras, brigas, ontem à noite, e hoje também, acabou terminando em morte, esse homem acabou sendo ferido, aí, na região do peito, encaminhado para o Nair, ele, identificado como Clécio, ela, identificada como Raquel, lamentável, e você, bem informado, aqui no nosso canal.